Olá povo de Deus, Deus abençoe você que está chegando aqui para escutar mais um testemunho para a honra e a glória do nosso Deus. Já quero pedir para você, comente, curte, compartilha e diga aí o que você está achando do Crente Podcast, amém? Para você que quer vir contar o seu testemunho aqui no Crente Podcast, nós temos aqui o contato em que você pode estar enviando o seu testemunho e a nossa equipe vai estar ouvindo o seu testemunho e quem sabe, se Deus quiser, você não senta aqui comigo, senta aqui com a minha esposa para poder estar falando das bênçãos e das maravilhas de Deus. Hoje, olha só, presta bem atenção, hoje eu estou aqui com o pastor Wagner Moraes, ele que veio lá de São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia do Rio de Janeiro e ele é casado com a pastora Jaqueline Almeida também e eles são pastores e são assembleianos, assim como eu, assim como nós aqui, são assembleianos. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão conhecer, vocês acreditam que Deus pode transformar um narcisista que tinha um ego lá em cima, um prostituto da casa de Deus, que se prostituía mesmo pregando. Você acredita que Deus pode transformar um narcisista? Só que, olha, Jesus quebrou ele, transformou. Hoje ele é um homem de Deus e, olha, eu vou falar para você, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje você vai conhecer o testemunho impactante do pastor Wagner. Então não sai daí, viu? Que Deus vai falar com você. Pai do Senhor Wagner, tudo bem com você? A graça e a paz, o irmão Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Ó, essas palavras que eu falei foi sua, tá? Palavras dele, hein? E hoje ele vai contar para nós como que foi todo esse processo aí, né, pastor? É isso aí, Rafael. Mas eu queria que você se apresentasse. Conte para a gente como que foi o começo da tua infância, né? Por que que gerou tudo isso em você? Que você foi uma pessoa narcisista, né? Hoje você fala tanto em narcisista, mas hoje na internet eu não vi um testemunho de um narcisista que foi transformado por Deus. E hoje eu estou na frente de um aqui. Então conta para a gente como é que foi todo esse processo. Como começou lá na tua infância? Primeiramente, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e a paz, meu irmão Rafael, que abriu a porta desse estúdio maravilhoso. Uma oportunidade singular. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus por toda a produção. Louvar a Deus pela minha esposa, que está aqui, que me acompanha, é minha testemunha de todo o processo que eu vivi. E para mim poder estar aqui hoje, contando abertamente tudo isso, só o Espírito Santo, para trabalhar sobre a minha vida. e eu me sinto muito honrado e feliz por tudo isso. Eu creio que Deus, através desse podcast de hoje, Ele vai transformar muitos homens e vai dar também encorajamento para muitas mulheres que estão desacreditadas do seu casamento, desacreditadas do seu esposo, a saber que para Deus nada é impossível. O meu testemunho de vida, gente, ele é um testemunho bastante pesado, mas também eu o considero como um testemunho edificante. Tudo começou na minha infância. Eu, particularmente falando, tive uma infância muito boa, Rafael. Meu pai sempre foi um homem que trabalhou muito na vida. Minha mãe sempre foi uma mulher de muito caráter, de muito bril, de muito pudor. Só que a infância deles foram uma infância muito difícil. Eles não tiveram uma família que receberam carinho, que receberam atenção, que receberam instruções. E a vida foi muito dura com eles. Mas, mesmo assim, eles sempre nos proporcionaram o melhor como pai e mãe. Porém, há um ditado que diz que a gente só dá aquilo que a gente recebe. E pelo fato deles nunca terem recebido esse amor, essa atenção, a vida ter sido muito dura com eles, porque eles passaram para a gente o melhor que eles poderiam. Eu cresci numa infância muito rígida, onde eu cresci sem abraço. O amor era um amor no quesito cuidado, de dar as coisas. Mesmo como uma criança humilde, vindo de uma família humilde, meus pais, como pessoas humildes, trabalhadores de caráter, sempre nos proporcionaram o melhor. Porém, a gente sempre teve muita falta de amor, de abraço, de carinho. Era tudo sempre muito à base do você errou, você apanhou. Não pela parte do meu pai, meu pai sempre foi muito tranquilo, mas a minha mãe, ela sempre foi mais rígida, mais ríspida. E eu glorifico muito a Deus pela vida da minha mãe, que hoje ela é uma serva do Senhor, para a glória de Deus, mas a minha infância começou muito turbulenta. Por quê? Além dessas questões de eu não ter recebido essa falta de amor, de não ter recebido esse amor, esse carinho, eu acabei crescendo com esse vazio. Então, eu cresci tentando atrair a atenção das pessoas, a fim de tentar ser importante, de tentar ser prestativo. E eu fui crescendo nesse ritmo de vida, sempre querendo estar por cima, sempre querendo o seu melhor, sempre sendo muito dependente, emocionalmente falando, das palavras que as pessoas poderiam falar ao meu respeito. Nossa, esse cara é bom, esse cara é legal, ele pode fazer uma coisa que vai ser benefício para mim. Então, eu fui sendo criado e me alimentando dessa forma. E passou um tempo na minha criação que eu passei a ter uma raiva muito grande da minha mãe. Uma raiva onde eu, em todas as relações que eu tive, começando na minha adolescência, eu sempre tive uma dificuldade de me abrir para algum tipo de relacionamento. E devido eu ter crescido com gritos, ter crescido às vezes com coças, com surras, com dureza e com rispidez, na minha mentalidade toda mulher era daquela forma. E devido toda mulher na minha mentalidade ser dessa forma, no meu psicológico, então eu falei eu vou deixar o meu ego crescer e jamais eu vou aceitar que uma mulher fale alto comigo, fale grosso comigo e me trate de forma ríspida ou que ela também me contraria. Então todo relacionamento que eu tive sempre foi muito conturbado. Você tinha irmãos? Sim, tem uma irmã. Eles eram tratados da mesma forma? E tem um irmão. Eles não eram tratados da mesma forma até porque eu era o mais elevado. Eu era o mais bagunceiro. Eu era talvez, não sei se por tentar chamar a atenção, mas eu sempre fui o mais elevado. Eu sempre fui o que dei mais trabalho na minha infância. Os meus irmãos sempre foram muito tranquilos. Contanto que a minha irmã tem um casamento abençoado com um homem abençoado, um homem cheio do Espírito Santo tem duas filhas que são minhas sobrinhas que são maravilhosas. Meu irmão não está firme com Jesus. Carrega também esses traumas na vida, porém de uma forma diferente. Não vou falar dele aqui porque o podcast é mais sobre mim do que sobre ele, mas eu creio que chegará um tempo que da mesma forma que eu fui tratado, ele também será pelo Espírito Santo. só que eu tive uma oportunidade de ter uma mulher de Deus na minha vida que é a minha esposa. O seu pai apoiava esse tratamento? Meu pai, ele devido ter um crescimento antigo, ele sempre pensava a mulher cuidar da casa. A mulher é quem governa a casa. Não é que a minha mãe me espancava, é a questão da rispidez. por um exemplo, hoje, a forma como a minha esposa cuida das crianças lá em casa, por mais que as crianças errem, ela sempre chama para perto para conversar, ela sempre abraça as crianças, ela sempre beija as crianças, ela sempre fala mamãe te ama, tá, meu filho? e isso a gente percebe até a facilidade que eles têm de perdoar outras crianças que às vezes ferem, que talvez não tenham a criação como a que eles têm, isso assim tem refletido. Então, naquele tempo eu não tive isso. e hoje eles estão tendo essa oportunidade. E eu quero também dar uma palavra para as mães que estão assistindo esse podcast que você, mãe, possa, independente do que o seu filho cometa, filho sempre será filho, trate o seu filho com amor, abrace ele, diga que o ama, porque aquilo que você plantar para você, certamente você vai colher. E a sua mãe, ela te tratava dessa forma e esse ego que foi crescendo dentro de você foi por conta desse tratamento que você tinha, você queria ser aprovado por outras pessoas, queria ser validado, essa validação que você não tinha dentro de casa. Pelo fato de eu ser, na época, pelo fato de eu ser pequeno, uma criança, eu não tinha voz, até porque era minha mãe, eu não podia falar grosso, eu não podia gritar. É que prendia o tempo inteiro. Exatamente. Até para poder... Você não pode isso, não pode aquilo. Até em questão de eu estar na rua brincando com alguém. Se alguém me fizesse mal e eu revidasse e a pessoa chegasse no meu portão falando o que eu fiz, eu apanhava. eu não tinha o direito de falar, eu não tinha o direito de explicar o que aconteceu. Entra, você está de castigo, toma uma surra, vai para o seu quarto. E por que você acha que a sua mãe te tratava assim, te criava assim? Como eu falei, a gente recebe o que a gente tem. A vida criou ela dessa forma. Os pais criaram dessa forma. os meus avós morreram quando ela eu acho que tinha de 11 para 12 anos. Foi morar na casa de família e família nenhuma. Tem até algumas hoje que tratam, mas naquele tempo nem toda a família trata como um pai e como uma mãe trata. Então, foi muito difícil. Mas hoje eu amo a minha mãe, entendo que tudo que ela fez foi para o meu crescimento na mentalidade dela, na ignorância, porém do jeito dela. Eu não a critico de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Eu amo a minha mãe de loucura. O amar é um mandamento. Sim. Sim. É um mandamento. Em relação às questões de relacionamentos, eu sempre tive um relacionamento com essa base. a base de eu não vou me calar. Porque devido a esse crescimento que eu tive na minha infância, eu não tinha voz. Então, isso foi crescendo uma raiva, uma mágoa, que acabou se tornando uma defesa. Onde todo relacionamento que eu tive com o passar do tempo, eu não aceitava opinião de mulher num relacionamento, eu não aceitava um não de uma mulher num relacionamento, eu não aceitava uma palavra autoritária num relacionamento, e às vezes a minha forma de defesa era humilhando verbalmente, ferindo verbalmente. talvez uma pessoa que olha alguém que tem esse comportamento, critica e julga, mas não sabe o passado, as cicatrizes que essa pessoa carrega na sua infância e que hoje está refletindo na fase adulta. Entendi, aquilo que te fazia mal, aquilo que te machucava, você queria empurrar e ignorar aquilo e deixar que ninguém fizesse mais aquilo que você. Exatamente. Exatamente. Teve uma situação muito complexa, porque além de eu não dar certo em muitos relacionamentos, o meu primeiro casamento eu não aceitava, de maneira nenhuma. No meu primeiro casamento eu tinha um mecanismo de defesa muito grande, eu fiz a minha primeira esposa sofrer muito pela minha ignorância, pelo meu ego que era alimentado, eu dei muitas brechas para o adversário. Você casou com quantos anos? Eu casei, eu tinha 23, de 23 para 24 anos, eu já ministrava a palavra de Deus nesse tempo. Ah, você já pregava. Já pregava a palavra de Deus nesse tempo, só que a gente precisa aprender uma coisa, porque quando eu me divorciei da minha ex-esposa, eu fui muito açoitado por muitos cristãos, fui muito açoitado. Antes disso você era casado com fui muito açoitado e muito criticado. Eu até entendo a visão e a razão deles, só que eu era um rapaz que tinha maturidade para trazer uma boa palavra, mas não tinha uma maturidade para as responsabilidades da vida. É por isso que hoje em dia a gente vê muito jovem ministrando, pregando, e a gente vê aquela coisa extraordinária e acaba se encantando, achando muito belo. É bonitinho? É. Mas mais bonito do que a beleza, daquilo que a gente demonstra por fora, é a estrutura que a gente possui por dentro. E eu não tinha essa estrutura. Acabou que eu, por ser muito grosso, grotesco, narcisista, promíscuo, essa raiva que intervia de todas as vezes que ela batia de frente, quando eu estava errado, eu criava na minha mente, com o passar do tempo comecei a criar um holograma narcisista na minha mente que eu conseguia me convencer mesmo eu estando errado de que eu estava certo, que a pessoa estava errada, que a culpa era da pessoa e que se eu estava fazendo ou tendo ou tendo esse tipo de comportamento que a feria ou que a feriu era culpa dela. Essa é a função do narcisista. Ou seja, você não reconhecia seus erros de jeito nenhum. de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Os processos que eu vivenciei e os reflexos que começaram a surgir, eles começaram a deformar a minha pessoa. Isso em todos os aspectos. Primeiro, começou a deformar o meu caráter moral como homem. Isso deformou a minha vida espiritual. Isso me deformou na minha vida sentimental como homem, porque toda mulher merece ser tratada como princesa. Mulher nenhuma nasceu para ser tratada como lixo. Nenhuma. Então, isso acabou refletindo sobre essas questões. E eu humilhava muito, magoei muito, até que a gente se separou, até porque nós havíamos casado na Bahia, nos conhecemos através de um amigo meu, aqui em São Paulo, e eu fui para a Bahia, nós vamos na Bahia, casamos na Bahia, saímos da Bahia e viemos direto para cá. Eu fiz inúmeras promessas naquela empolgação, vou casar porque meu ministério vai crescer, vou casar porque eu ministro bem, uma boa palavra, se eu casar, agora que as pessoas vão me amar de vez, olha só que mentalidade, olha só que pensamento, egoísta, egoísta, psicopata e sem Deus, totalmente psicopata, usado pelo maligno, porém dentro da igreja, isso é muito sério, porque a Bíblia diz que Saúl era ungido, porém endemonhado, isso é algo muito sério que precisa ser tratado nos dias atuais, na igreja desse século em que vivemos, existem pessoas que são consagradas a pastores, presbíteros, evangelistas e são endemonhadas, carregam um demônio dentro dela, porque gente, quem possui, quem recebeu, quem tem o Espírito Santo na vida, não tem como o comportamento ser maldizente aquilo que ela carrega, se eu carrego, não tem como, ou eu carrego o Espírito Santo ou eu carrego a presença de Deus, se eu carrego a presença de Deus, a minha posição, os meus comportamentos, as minhas atitudes, elas tem que coincidir com o Espírito que habita dentro de mim, que é o Espírito reto, que é o Espírito Santo, e aquele que nos guia em toda a verdade, o próprio Jesus falou. Sim, mas você sendo essa pessoa egoísta, narcisista, não te incomodava tudo isso? Você pregando a palavra de Deus na igreja, né? Alguma coisa não te incomodava a mudar ou você acreditava que você estava certo? A questão não é acreditar que estava certo, a questão foi que devido a essa deturbação toda que foi acontecendo na minha vida, aquilo acaba fazendo parte da minha vida, acabou fazendo parte da minha vida. Por exemplo, você tem a sua esposa hoje, você é casado, você namorou, você noivou, ela, depois que você casou, ela passou a fazer parte da sua vida. então, tem comportamentos que ela acabou adquirindo de você, algumas falas suas, alguns jeitos seus, assim como você também, eu tenho mania às vezes de falar muito, obrigado, viu? Hoje a minha esposa ela fala um pouco esse obrigado, viu? Como tem coisas que ela fala também, que hoje eu falo, algumas coisas que, pelo costume, então, passa a fazer parte da sua vida, então, esse comportamento, essas atitudes que eu comecei a vivenciar, começaram a fazer parte da minha vida, e por começar a fazer parte da minha vida, aquilo passou a ser para mim uma coisa normal, a falta do temor de Deus passou a ser uma coisa normal, o desrespeito a uma mulher passou a ser uma coisa normal, não aceitar conselhos passou a ser uma coisa normal, ser arrogante, prepotente, se achar melhor do que todo mundo, passou a ser uma coisa normal, e ai de quem me contrariasse dizendo que eu estava errado, eu parava de falar com a pessoa, eu me sentia mal porque eu era confrontado, a maior dificuldade que um narcisista tem, é quando você impõe limites sobre ele, é quando você diz não, gente, é como se gerasse algo dentro dele que parece que corrói as entranhas quando você põe limites, só que o limite terreno que as pessoas estavam tentando impor sobre mim não estava valendo de nada, que limite que as pessoas colocavam em você, você não aceitava nada que as pessoas falavam, mas se tem alguma situação que a gente possa explicar, começando por igreja, ministério, um pastor falava, quando eu morava no Rio, que eu congregava numa igreja, um pastor falava assim, olha meu filho, dia de domingo, cultua na sua igreja, fica aqui conosco, porque tem poucos obreiros, fica aqui conosco, eu não ia para o culto, desobedecia para poder pregar em outras igrejas, e sabe qual é o mais interessante de tudo isso, é que as pessoas me aplaudiam como se eu fosse um Deus grego, pelo dom e o talento que Deus me concebeu, mas não sabia que o meu interior estava podre, o fogo caía, e as pessoas nossa, você prega demais, você é uma bênção, mas não sabia que aqui dentro estava vazio, as pessoas pulavam, rodavam, sentia, choravam, iam lá na frente, aceitavam a Jesus, mas eu mesmo, eu não sentia, era nada, e isso passou a se tornar rotina por longos e longos anos da minha vida, eu estou falando de longos e longos anos, eu comecei a ministrar com 12 anos de idade, hoje eu estou com 36, olha quantos anos isso veio se perdurando, bastante tempo, há muito tempo, há muito tempo, sabe, e assim, eu fui alimentando isso na minha vida, por quê? Porque o narcisista ele não quer se sentir desconfortável, o narcisista ele quer se sentir confortável, a pessoa que tem um ego inflamado ou um ego ferido, ela quer se sentir confortável, e a maior afeição de conforto de alguém que possui um ego lá em cima, que não é domado, um ego ferido, e um narcisista é a pessoa impor limites, é a pessoa dizer não, é a pessoa dizer você não vai, e isso causa desconforto, ela não quer estar em ambiente desconfortável, ela não suporta estar em um ambiente onde o próximo está recebendo alguma coisa favorável para ele, alguma coisa que vai levantá-lo, que vai fazê-lo crescer, não, se ele não for junto, ele não suporta, então, olha, 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 olha a proporção da falta de amor que causa numa vida familiar, olha, olha a situação, sim, esses traços de narcisismo, esse ego inflamado que você tinha, ele já veio da infância ou ele cresceu no momento que você casou pela primeira vez? isso já veio da infância, porém, ele desenvolveu depois do período do casamento, porque eu passei conviver com uma mulher que no meu psicológico, na minha mentalidade, tinha as mesmas características da minha mãe, mas, na verdade, a realidade em si, o problema não era ela, o problema era eu, porque eu acreditava que eu não tinha mais obrigação de vivenciar isso de novo que eu vivenciei na minha infância. Você casou e você falou, e você pensou, agora eu posso mandar, agora eu posso ser, quem... Exatamente, o homem sou eu, quem manda sou eu, o dono do pedaço sou eu, mulher tem que ser submissa, e submissão na minha cabeça era que mulher tinha que obedecer, o homem deu a última palavra, tem que obedecer, e nunca foi isso, nunca foi, submissão é a mulher que respeita o homem que ela realmente vê o homem, sim, uma mulher nunca vai respeitar algo que ela não vê, que não passa segurança para ela, nunca, nunca, sim, com certeza, homens, esqueçam isso, nunca, você pode ter a voz mais grossa, ser o homem mais rico do mundo, saber todos os idiomas, ser um grande poligrota, mas, não está nos grandes detalhes, está nos mínimos, nas coisinhas mínimas, que a gente acha que não tem nada a ver, é aí que vai fazer a grande diferença. É, isso é verdade, mas pastor, eu queria perguntar sobre essa questão da prostituição que você falou, que você se prostituía, mesmo pregando a palavra em cima do altar, você se prostituía, como que era isso? Isso começou a vir a partir, desde a minha mocidade, em que sentido? Eu, por ter um complexo de inferioridade, devido as rejeições que eram criadas na minha mente pelo fato de não receber afeto, de não receber carinho, de não receber elogio, de não receber um... Cara, você pode, você, você é capaz, você é alguém importante, você é alguém inteligente, você pode, vai, devido a eu não ter isso, eu comecei a entrar num período de sentimento de inferioridade, onde eu não conseguia arrumar nenhuma namorada, eu vi os meus amigos arrumando uma namorada na igreja, isso antes de eu casar, e eu não conseguia, porque eu me sentia esquisito, eu me sentia estranho, eu me sentia feio, e o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a entrar na fase da masturbação, e isso se tornou um vício, que inclusive começou a fazer parte ainda no período do meu casamento, no primeiro casamento, e aí começou a vir aqueles sentimentos, brigava dentro de casa, discutia dentro de casa, não tinha relação com a esposa? Começava assim, não, até tinha, mas não me sentia satisfeito. Ah, entendi. Por quê? Porque no período que eu sentia muita raiva, o inimigo se alimentava daquele ódio que eu sentia. Por isso que todo mundo acha que Jesus só veio para morrer na cruz. Não. Além dele ter vindo para morrer na cruz, Jesus veio para tratar do sentimento do homem. Por quê? a base que está relacionada à salvação está influenciada nos sentimentos. Por que ele passou três anos e meio preparando discípulos? Vamos começar falando dos 12, que são os mais importantes e proeminentes, entre os três que ele mais amou, que foram os pilares também da igreja. Por que você acha que ele passou três anos e meio tendo paciência, ensinando, domando eles, preparando para ter autocontrole, um psicológico bom. Você pode ver que Jesus aqui no seu ministério ensina diversas vezes sobre sentimento. Pedro tem uma dúvida, Jesus fala. A dúvida de Pedro tem uma dúvida e a dúvida e a dúvida de Pedro era, Senhor, se alguém me fire, quantas das vezes eu devo perdoar? Jesus fala, setenta vezes sete. Jesus aqui está preocupado com o sentimento, porque a liberação do perdão não é sobre os outros, é sobre mim. Jesus estava querendo tratar do interior de Pedro e que depois que ele partisse recebendo o Espírito Santo, que é o revestimento que ele receberia do alto, que ele pudesse ter esse domínio do controle emocional, da liberalidade do perdão, do controle emocional. Você pode ver que em Hebreus 12 e 14 diz o quê? Seguir a paz com todos. Primeiro segue a paz, depois a santificação, depois ver o Senhor. Não tem como ser santo e não ser sarado aqui dentro. Alguém me feriu, me machucou e eu não ter comunhão, não ter paz, e eu discordo muito dessa questão de me feriu você pra lá e eu pra cá. Não perdoou. Não existe, não perdoou. Não foi curado, não foi sarado. Sim. Eu ouvi uma vez um pregador muito conhecido no nosso meio e ele dizia em uma das suas mensagens acerca de uma profecia do rei de tiro que está no livro de Ezequiel, no capítulo 28, e ele afirma dizendo que o diabo não foi expulso do céu porque simplesmente ele pelejou. Não, negativo. Ele foi expulso por causa de um sentimento e o sentimento dele foi eu subirei o ego, sentimento ferido. olha a importância de como é que todo cristão, toda família e dentro dessa família as crianças que estão dentro dessa família precisam ter ensinamentos, preparações sobre equilíbrio emocional. Muito importante. É muito importante isso. Com certeza. mas esse sentimento que você teve você começou na masturbação e isso foi progredindo para desejo a sua esposa não você não era satisfeito no relacionamento e quis buscar fora? Foi isso? Não é a questão de não ser satisfeito era a questão de querer mais. Por exemplo ela me irritava e o que que eu fazia? eu ia caçar outras mulheres através de onde? Redes sociais. Verdade? Verdade. E pregando pregando na igreja pregando na igreja no altar misericórdia e sem temor nenhum desculpa e sem temor nenhum sem respeito algum até que chegou um tempo E Deus te usava pregando? Se era Deus ou se era o diabo eu não sei. Você tinha bastante agenda? Bastante Eu tinha bastante agenda No Rio de Janeiro? Bastante agenda Bastante Bastante agenda Você pregava Deus te usava? Pregava Deus me usava para a honra e a glória do nome dele Até hoje usa, né? Até hoje usa A diferença é que antes eu era usado na mentira Na mentira E hoje eu tomei uma decisão na minha vida que eu não quero mais ser usado de mentira ou numa mentira mas sim numa verdade dentro da verdade Até porque eu jamais gravaria um podcast como esse um testemunho como esse se eu não tivesse sido tratado por Deus Nunca O que você está falando aqui é uma coisa tem que ter muita coragem e está muito curado para falar o que você está falando Então antes de qualquer pessoa que está escutando aqui julgar é muito difícil vir aqui falar isso daí Não é fácil não E pelo que você me falou é a primeira vez que você está contando Sim, primeira vez que eu estou contando As pessoas vão te conhecer agora essa história Sim Mas vamos lá mas vai chegar uma hora que Jesus vai entrar Claro Vamos lá E daí você desejava outras Outras mulheres Outras mulheres Eram pessoas da igreja Eram as irmãs da igreja Ou fora Algumas de igreja Outras fora Até que eu fui pegando esse ritmo Esse ritmo Até que a gente se divorciou Ela sabia Ela sabia Ela soube Ela soube Havia mandado para o meu pastor presidente Meu ex-pastor presidente havia Me posto em disciplina E eu errei de novo Comecei a querer viver essa vida de novo Errada Fui excluído da igreja Fui excluído Execrado da igreja E nesse tempo que eu fui execrado Eu Fui para o mundo Porque eu comecei a ser muito criticado pelos crentes Menosprezado Desprezado E com razão Eu entendo E com uma fama ruim Claro Uma fama péssima Péssima Eu não culpo os crentes Até porque eu plantei e eu colhi O que eu plantei Então eu não posso me queixar de absolutamente nada de tudo que eu vivenciei naquela época E vivenciei até alguns tempos atrás Eu vou falar Gente Vocês que estão escutando aí do outro lado Pelo amor de Deus Isso é um passado dele Exatamente Então antes de vocês ficarem que eu sei que tem gente que vai pegar o dedão Então antes de vocês criticar É passado Pelo amor de Deus É passado Ele está aqui para contar como Jesus transformou Ele E Eu comecei a viver essa vida promíscua até que ela descobriu Mandou a mensagem para o meu pastor presidente E eu me afastei do evangelho Nesse período que eu me afastei do evangelho Eu assim sem saber o que fazer Porque tudo que eu ganhava financeiramente era relacionado à igreja Agenda Eu nunca soube o que é viver sem o ministério A minha vida Você não trabalhava Você só vivia do ministério Não trabalhava Só vivia do ministério Do ministério Eu comecei a usar o ministério como uma fonte de sustento para alimentar o meu ego e preencher as minhas necessidades Mas não por amor genuíno a Deus e as almas que estavam ali recebendo Mas você usava o dinheiro para fazer o que? Se prostituir Comer Beber Não beber Cachaça Você pregava Eles te pagavam e você ia beber Se prostituir Comer e beber que eu falo se alimentar Não é beber Bebida alcoólica Nesse nível não Até que eu me afastei Isso aí foi à tona em público Eu me afastei do evangelho Nisso que eu me afastei do evangelho Por onde eu passava As pessoas viravam a cara Me menosprezavam Algumas me rejeitavam E todas as vezes que eu tentava me levantar eu não conseguia Porque isso esse desprezo do povo cristão me afetou tanto o meu psicológico porque de tudo que eu já havia vivenciado e parece que aquilo voltou só que voltou assim triplicadamente aquilo acabou com o meu psicológico até que eu tomei raiva de crente tomei raiva de igreja e daí os amigos de infância que cresceram que depois viraram adolescentes e jovens começaram a me chamar vamos sair vamos na festa aí eu comecei a pegar o gosto de ir em festa balada casa de show pagode funk e mais mulher até que eu comecei a viver nesse ritmo de vida balada mulher todo o dinheiro que entrava era pra festa mulher balada final de semana só que a partir desse tempo eu já não tava mais pregando e eu fiquei por quase cinco anos afastado tentei voltar depois desses cinco anos não consegui só que no período que eu estava afastado daí eu me relacionei com várias mulheres me deitei me prostituí fui pra diversas casas de show até que um certo tempo numa casa de show aconteceu algo iminente Deus gente por mais que a gente tenha um passado tenebroso até mesmo eu olhava pra mim e falava eu voltar pra igreja pra mim não dá mais e Deus não falava com você? então vou te falar o que aconteceu na minha mentalidade eu dizia Deus não me quer nunca mais Deus não me ama eu não quero mais saber de igreja eu não consigo mais voltar não dá mais pra mim acabou por tudo que é mais sagrado teve um dia que eu estava na casa de show e me bateu um forte desejo de ir no banheiro e quando eu subi pra ir ao banheiro estava uma briga no banheiro masculino isso foi numa casa de show em Nova Iguaçu não vou dizer o nome da casa de show por direitos autorais e pra mim por ética eu estava nessa casa de show e quando eu subi tinha uns rapazes brigando só que tinha três rapazes dentro do banheiro dois estavam discutindo e um estava segurando a porta gente não me pergunte como que eu consegui entrar naquele banheiro não me pergunte como porque tinha pessoas que também queriam usar o banheiro e o banheiro estava trancado mas no meio de um monte de empurra eu consegui entrar nisso que eu entrei no banheiro que eu fui lavar o rosto eu só ouvi o barulho um rapaz havia recebido um soco só que por incrível que pareça os dois eram amigos o rapaz que foi receptivo do soco que tomou um soco o melado começou a descer só que quando o melado começou a descer na hora que eu olhei e o melado descendo uma entidade se manifestou no corpo desse rapaz que tomou um soco eu sei que o menino se envergou todo no banheiro ele se envergou todo 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 no banheiro meu Deus na minha mentalidade na minha concepção por ter tido experiência no evangelho eu sabia o que era que estava acontecendo eu sabia que ele estava sob possessão demoníaca o que eu não imaginava é que aquele demônio que estava no corpo desse menino ia falar o que falou pra mim ele envergou o pescoço olhou pra mim e disse assim o que que você está fazendo aqui tu sabe que o teu lugar não é aqui ele vai te trazer de volta no tempo certo e não vai demorar muito meu Deus mas aqui o demônio falou isso pra você meu Deus ele fala com essas palavras sem tirar e nem colocar com essas palavras eu saí dali vibrado eu falei caramba Deus falou comigo Deus me ama usou o inimigo pra falar comigo eu saí dali eu falei caramba nessa época que eu treinava academia eu falei só que nessa ida e nessa vinda de ir pra academia ir pra casa sempre que eu passava tinha uma igrejinha pequenininha e um escuto bom eu falei rapaz um dia eu vou entrar nessa igreja um dia eu vou visitar nessa igreja até que eu estava com meu amigo e estávamos de bermuda bermuda da academia ele estava de bermuda também camiseta eu falei ah quer saber vamos ali comigo nessa igreja não vou citar o nome dele aqui por ética também ele poxa maninho olha como é que eu estou de bermuda eu falei vamos lá maninho vamos lá comigo ele falou vambora de bermuda a gente sentou ficou lá atrás e o pregador pregando 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 rapaz eu nunca senti aquilo na vida de alguém ministrando o evangelho no final ele fez o apelo e ele falou assim para tu saber que é Deus que está falando contigo a tua perna está começando a tremer agora Rafael eu nunca senti e eu não sou um cara assim emotivo no quesito ministério se Deus está falando e eu sentir que Deus está falando pode ser uma pessoa que só sabe falar o jejuj eu vou glorificar Deus porque eu sei que Deus está falando na boca dele eu sei que Deus está falando mas se eu não sentir que é Deus se eu não sentir que é o Espírito Santo que está me tocando ali ainda que não seja uma palavra de fogo de poder se eu não sentir eu vou ficar ali na minha mas aquele dia minha perna tremeu alguma coisa com muita força do mundo espiritual da parte de Deus me tirou da cadeira para me levantar e para mim ir lá na frente quando ele me orou a lágrima começou a descer eu caí de joelho e comecei até a caminhar para os cultos comecei a ficar firme de novo só que depois de duas semanas que eu estava tentando caminhar ficar firme entrou uma seta no meu coração porque os cristãos daquela região onde eu morava Belfo Roxo sempre quando eu passava na rua com bíblia com roupa de igreja me olhava torto e sempre que passava eu esperava um paz do Senhor irmão e virava a cara não acreditava não acreditava perdeu a credibilidade é ruim isso mas eu acho que o crente que é crente cheio do Espírito Santo não tem que ter esse tipo de comportamento não eu pode até ficar chateada pode até desacreditar mas virar a cara é como se ela se alegrasse pela queda que a pessoa teve e quisesse que a pessoa permanecesse ali no mundo isso foi me matando aos poucos foi me matando lembrando que a gente não pode culpar ninguém isso é culpa minha até que eu me desviei de novo fiquei no mundo de novo não consegui me firmar por causa disso os sentimentos começaram a aflorar aquelas coisas do passado começaram a voltar e eu me afastei até que eu conheci uma jovem que nós ficávamos de vez em quando e nessa questão nesse relacionamento de fica mas sem compromisso ela começou a me chamar vamos dar pra sentar eu gosto de dar pra sentar a gente começou a ir começou a ir começou a vai começou a ir começou a vem até que a gente cada um foi pro seu lado depois de um tempo até que eu falei eu vou fazer um cadastro na questão de relacionamento que tinha negócio de namoro no facebook até que eu passando as fotos vi minha esposa e se eu morando em Belfort Rocha e ela morando na região dos lagos a vi mandei mensagem pra ela porque todas as mulheres que eu tive relacionamento seja pra ficar tendo relacionamento sério ou não nenhuma delas pararam pra falar de Deus comigo e quando eu chamei ela quando eu a chamei ela só falava de Deus nossa você é afastado do evangelho aí eu falei sou aí eu falei eu sou evangelista ex-evangelista eu falei com essas palavras eu sou ex-evangelista ela ex não uma vez que a unção desceu ela ainda permanece daí a gente começou a conversar ela começou a falar de Bíblia pra mim aquilo me encantou só que depois eu pensei poxa essa mulher não vai querer compromisso sério nada vou só vou engambelar ela vou enrolar ela daqui enrolar ela de lá vou dar um jeito de ir lá na região dos lagos visitar ela me desculpem a expressão que eu vou citar aqui mas na minha mentalidade foi eu vou lá pra papar ela pra pegar vou lá dar uns pegas nela e depois eu vou voltar a canal vai seguir sua vida de boa o que eu não sabia era que eu era o peixe e ela era a isca do anzol de Deus pra me pegar e aí tudo começou a gente se conheceu eu fui pra região dos lagos com essa intenção só que quando eu fui na região dos lagos com essa intenção eu estava dentro do ônibus eu decidi ir pra região dos lagos conhecê-la e quando eu cheguei lá eu estando dentro da condução eu falei no meu interior com Deus assim mesmo estando todo errado eu falei Senhor se essa mulher for de Deus pra minha vida porque eu estou sentindo um negócio diferente nela se essa mulher for de Deus pra minha vida o Senhor vai fazer igual Rebeca fez com Eliezer quando eu estava na condução eu falei com Deus lá no meu íntimo e disse Senhor se essa mulher for de Deus pra minha vida o Senhor vai me dar um sinal o sinal é que ela me sirva como Rebeca serveu a Eliezer quando eu cheguei eu me assentei na mesa ela montou um almoço pra mim foi na rua comprou com alimento botou minha comida botou tudo prontinho aí eu falei meu Deus caramba ali eu fiquei todo bobo os anos se passaram a gente se conheceu até que a gente casou e fomos morar junto aí começou a saga a outra saga nessa época você continuava com esses traços narcisista esse ego inflamado ainda continuava sim continuava sim talvez até mais aflorado talvez não muito mais aflorado porque chegou um tempo na minha vida que até pra se arrumar eu já não me arrumava mais pra mim eu me arrumava pra os outros ver que eu tava bem arrumado e bem bonito e ser aceito olha que situação a gente foi a gente casou aí começou a saga a saga de que? entender esse jeito dela daqui a pouco ela vai contar o testemunho aqui minha esposa esse jeito dela foi muito mais difícil do que o meu primeiro casamento pra mim porque quando eu casei com ela a caixa a raiz já estava mais profunda mais enraizada e os frutos começaram a se multiplicar de sobremaneira numa numeração muito maior do que naquele tempo e depois que eu a conheci eu já não era mais um jovem nem um adolescente eu já era um homem que pra desconstruir tudo que foi construído se tornaria mais difícil ainda sabe nós casamos ela por sempre desde a sua mocidade da sua infância ter sido muito independente ter que trabalhar muito cedo então foi muito complexo e difícil mais ainda pra mim estar com uma mulher que não dependesse de mim pra nada que tivesse uma personalidade própria que tem um um espírito de liderança muito grande que não se submetia a qualquer tipo de 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 arrogância de de eu que não está acostumada com coisas é ricas porque a o meu planejamento de vida com as mulheres de relacionamentos que eu tive antes de conhecê-la e quando eu a conheci foi de querer tudo chamar atenção pela força do dinheiro pela força do 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 eu posso do eu faço do eu consigo do eu sou e ela e e ela assim foi uma barreira assim pra tudo isso foi te confrontou exatamente confrontou me confrontou sem dizer nada sem dizer nada só pelo jeito dela só pelo jeito não pelo jeito e pelas minhas atitudes ela sempre falava hum ela foi uma mulher que me confrontou só que ela nunca me confrontou no desrespeito só que pelo fato de ela me confrontar começou todo processo de frustração na minha vida desde o antigo casamento só que agora pior porque pior porque eu já era um homem eu não era mais um menino eu não era mais um adolescente a diferença é que como eu falei nem toda mulher tem a estrutura que ela teve o Deus que ela serve e a maturidade que ela tem e o mais importante o amor por Deus e pela minha vida porque nenhuma mulher suportaria o que a minha esposa passou comigo nem eu como homem me colocando no lugar dela sem hipocrisia se eu fosse mulher eu já tinha saído fora há muito tempo eu não suportaria porque tudo que eu vivi ou todos os comportamentos errôneos do meu antigo casamento eu apliquei nela só que no antigo casamento não tinha criança nesse teve vocês tiveram um filho não ela tem dois filhos que eu considero como meus filhos então eu declaro como meus filhos eles são uma bênção do Senhor na minha vida e devido todo o tratamento que eu dava pra ela devido aos meus traumas aquilo que eu aplicava na vida dela refletia sobre as crianças chegou um tempo que o mais velho ele tinha rejeições comigo rejeições em que sentido não gostava de mim não me suportava por mais que às vezes ela tinha algum comportamento que eu não concordava que eu falava não eu não concordo que às vezes até não é legal pra um homem mas nada que me desrespeitasse nada disso sabe assim como todo casamento tem tem coisas que talvez a esposa vai fazer que você não vai achar legal que você vai conversar poxa não faz isso só que o problema não é eu dizer que eu não gostava é como eu falava eu não sabia falar eu não tinha maturidade pra lidar com essa situação de coisas comportamentais que na minha cabeça de narcisista de um homem vazio de Deus imaturo com ego ferido cheio de traumas frustrações sem perspectiva de vida eu não não aceitava o que que você fazia pra ela pra que ela te confrontava o que que eu fazia tinha agressão você agredia agressão verbal muitas físicas também porque quando ela me irritava ela me confrontava de tamanha forma que que eu não aceitava e ela ficava ali não aceito você tá errado você tem que parar você tem que mudar você tem que ser transformado por Deus vai ler bíblia vai buscar Deus vai pro monte eu não aceitava aquilo aquilo se transforma gente eu não vou dizer eu não vou dizer que era um sentimento apenas mas era o próprio diabo o meu olho ficava com o olhar pergunta pra ela ela é minha testemunha ela tá aqui do meu lado não me deixa mentir o meu olhar ficava negro vermelho com o olhar de alguém realmente endemonhado cheio de coisa ruim no corpo e você pregava nessa época nessa época tava começando a pregar de novo tava voltando e ela pra não desestruturar não era nem talvez por amor alguma coisa era mais pra preservar a família porque ela é muito família a minha esposa o que? todo mundo eu a irmã dela todos que estão à volta dela só estão de pé hoje por causa dela se um dia eu creio que vai chegar esse tempo que nós seremos pastores presidentes um dia mas se um dia nós formos pastores presidentes ela será nossa pastora eu serei um pastor pelo fato de ser homem tá ali pra dar o suporte mas a estrutura tá na vida dela ela é uma benção pra minha vida pra vida da minha família se eu estou aqui hoje gravando isso no podcast e Deus conseguiu encontrar uma brecha pra me transformar interiormente primeiro por causa do Espírito Santo segundo porque ele me quebrantou porque se ele não me quebrantasse talvez eu não desceria ele me quebrantou eu desci me humilhei reconheci confessei abandonei os meus pecados a prática de vida que eu vivia pedi perdão a minha esposa e peraí mas quando começou essa você começou a reconhecer que você estava errado depois de muito bater ali em você depois de muito confronto ela falando você com sabedoria né em que momento foi isso foi aos poucos foi de uma hora pra outra por três vezes de todos os confrontos que tivemos devido eu não aceitar eu sempre deixava o meu temperamento o meu emocional falar mais alto no nível no nível de desequilíbrio muito grande muito grande onde eu abalava a estrutura emocional da casa inteira casa que eu falo ela e as crianças abalava a estrutura de sobremaneira e a mesma prática que práticas eram essas a prática da masturbação a prática de ver filmes pornôs e eu sei eu estou falando isso aqui e eu não tenho vergonha de dizer porque Deus me transformou Deus mudou a minha história eu estou falando isso aqui porque eu sei que tem homens eu sei que tem pastores presbíteros evangelistas líderes que ainda tem essa circunstância na vida ainda vivencia isso hoje a mulher não está em casa pega internet sites para se satisfazer tem gente a igreja precisa investir nesses assuntos sim a igreja eu queria alguém na minha vida para instruir que pudesse me instruir sobre esses assuntos gente eu nunca eu acho que nenhum homem particularmente eu falando nunca que chegaria para o meu pastor pastor eu estou com dificuldade porque todos os dias eu estou cometendo esse ato eu estou vivendo essa promiscuidade nenhum porque além de ser vergonhoso é algo que fere o ego demais é uma coisa que todo mundo sabe que é pecado claro não precisa nem você falar que todo mundo sabe o negócio é você sair disso exatamente como que você saiu disso como que eu saí disso primeiro me afastando de tudo o que me levava a ter acessos a essas visualizações que me geravam o desejo de cometer esse ato o que eu não sabia é que todos esses relacionamentos de pessoas que eu me envolvia quem conhece o mundo espiritual sabe que quando você se envolve com outras pessoas e tem relações sexualmente falando você acaba atraindo energias negativas se uma pessoa carrega uma maldição na vida financeira se a pessoa carrega uma maldição na vida sentimental tudo aquilo vem como partícula para sua vida também e eu comecei a acarretar tudo isso muita coisa mas muita coisa muita coisa a minha vida financeira não andava de jeito nenhum a minha vida sentimental não andava de jeito nenhum tudo que eu botava a mão não fluía até para fazer algum evento alguma campanha alguma coisa não fluía o negócio não ia para frente era algo no mundo espiritual travando tudo sabe não andava porque a vida promíscua quem vive essa prática essa vida de masturbação essa vida de prostituição ela te deixa vazio de Deus a tua aparência o brilho vai embora é algo assim extraordinário como o diabo arranca isso de dentro da pessoa que vivencia essa prática e fora o vício porque tem casos e relatos de homens que abusaram de crianças que abusaram de adolescentes sabe então isso é uma prática perigosíssima que precisa ser tratada nas igrejas só bíblia por bíblia por bíblia glória a Deus é a nossa base mas precisa ter pastores líderes apliquem isso mulheres precisam de falar com assuntos fechados abertamente só mulheres precisam ser abertos e expostos homens pastores abram isso nas vossas igrejas convide nem que seja uma vez na semana faça uma reunião uma cadeira em volta ali só varões para conversar sobre esse assunto tem que ser conversado porque tem gente que até tem vontade de sair mas não consegue e as vezes não consegue porque não tem uma direção não tem um ensinamento não tem um direcionamento para como vai sair exatamente e eu não tive essa oportunidade sabe e nesse contexto do meu passado para o presente de quando nós nos casamos e vivenciamos tudo começou a voltar à tona agressão verbal física eu era um espírito que me possuía que eu conseguia sentir prazer só no ver sentir é é conseguia me alegrar na beleza de uma mulher de uma saia curta com tatuagem mas a minha esposa que se vestia que se veste com bril uma mulher de caráter de respeito eu não conseguia sentir eu não conseguia me sentir um homem eu achava que eu conseguia me sentir um homem com uma mulher vulgar pra tu ver que o nível da situação além do mau caratismo do vazio de Deus era algo tão espiritual que eu tava cego eu estava cego o meu filho as vezes quando eu tava dentro de casa ele pegava um um caderninho uma folha e desenhava eles não me chamam de pai eles tem pai o pai além é um excelentíssimo pai a gente se dá super bem um rapaz de um coração muito muito bom e ele desenhava desenhos de monstro e dava pra mãe dele aqui mamãe eu via atrás do tio pra ver que ele via espíritos coisas malignas na minha vida que eu não conseguia ver por que eu não conseguia ver por causa do ego o ego ele nos cega o ego ele arranca a oportunidade que Deus nos quer dar e por causa do mesmo tem muita gente perdendo muita coisa tem muita gente perdendo sua família tem muita gente perdendo seu casamento tem muita gente perdendo seu ministério tem muita gente perdendo a própria vida tem gente que não consegue mais viver por causa do ego sabe e Deus falava com você Deus usava pessoas pra falar com você olha muda de vida por incrível que pareça usava para entregar bênção você acredita? porque conhecia o Wagner pregador não o Wagner que precisava de ajuda não o Wagner que precisava de alguém que instruísse nessas dificuldades nessas questões então a gente vivenciou assim fases terríveis teve uma vez que eu estando na igreja pregando a gente havia acabado de sair de uma briga o que eu vou falar aqui é muito pesado mas eu não tenho vergonha de falar porque maior o que está comigo do que o que está no mundo e hoje eu sou muito bem resolvido aqui dentro em Deus e aqui dentro em Deus minha esposa está aqui a testemunha ela sabe minhas lideranças soube também e Deus que é o mais importante então a partir de hoje a minha vida é um livro aberto e eu não tenho vergonha nenhuma porque para ter essa atitude esse comportamento de vir testemunhar de falar tem que estar muito bem resolvido em Deus e com a sua família em primeiro lugar e consigo mesmo tem mesmo então eu me sinto muito pelo contrário eu me sinto um 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 homem maduro em Cristo a fim de poder orientar outros homens a a vivenciar é com um direcionamento que eu não tive oportunidade de ter mas com uma nova instrução com um novo pensamento com um novo direcionamento e isso me alegra por demais eu na igreja pregando vazio de Deus porém tínhamos brigado uma semana anterior depois de uma semana falei para ela que ia para o monte foi algo assim tão demoníaco tão espiritual que me bateu um desejo de abrir o meu celular procurar garotas de programa e pegar o carro e ir nossa eu simplesmente peguei o carro e fui meu Deus e nesse dia indo para o monte lá no monte desci do monte desceu do monte desci do monte e me me deu uma louca me deu uma louca eu fui para uma casa de programa saí com uma saí da casa de programa e fui para outra ela foi viajar para um evento de mulheres em São Paulo ela estava nesse evento e enquanto ela estava nesse evento eu estava me prostituindo com garotas de programas de esquina de rua meu Deus de rua isso é muito sério gente isso é muito sério mas você não ficava depois que você consumava esse ato não vinha um remorso em você via um remorso via um remorso porque eu ficava com pena dela porque ela me tratava bem e eu chegava em casa como uma pessoa que não tivesse feito nada para você ver o nível do caráter moral zero para você ver o nível podre e baixo de espiritualidade em Deus você não disse que nessa situação aí algo importante é que eu quero levantar a importância do casal andar junto também então ela sempre andou junto comigo só que devido todo o tempo em que nós andávamos juntos ela me confrontar por algo que eu queria fazer e compartilhava com ela aquilo para mim era eu me sentia alegre e feliz com ela num canto e eu no outro ela longe de mim vocês queriam ficar longe você queria exatamente contanto que eu queria caçar subterfúgio para ficar fora de casa para ficar longe dela você não aceitava ser confrontado espírito de andarilho um espírito assim demoníaco para me arrancar porque a intenção do diabo sempre foi me matar desde criança quando eu era criança fazendo parte desse testemunho que eu não contei quando eu era criança minha mãe mas o que que você pensava você pensava que que Deus e estava te aprovando nisso tudo é o que que te passava na cabeça eu não pensava nada simplesmente não acontecia nada com você e você continuava fazendo simplesmente eu queria viver uma vida do conforto aquilo que me dava nada exatamente sem direção sem ninguém perturbando sem ninguém me controlando sem ninguém querendo me impor limites eu vivia essa vida sem ninguém você pregava as pessoas te elogiavam não entendi você estava pregando e as pessoas te elogiavam sim elogiavam enquanto as pessoas estavam te elogiando você estava se achando exatamente estava tudo certo para você tudo certo tudo direitinho até que e nisso eu já estava fraco esfriando na fé muito tempo muito tempo e era pico tinha isso era questão isso não era nem um mês tinha mês que eu falava caramba eu preciso me acertar como eu vou me acertar buscava a aparência mudava afeição o brilho mudava a gente tinha um uma briga que na minha mente era uma briga não era uma briga porque ela sempre foi do diálogo eu que sempre fui o cabeça dura da relação era o cabeça era o cabeça dura da relação e sempre criavam os tardalhaços onde não era preciso e nem onde havia sabe e aquilo dava legalidade para o adversário e meu sentimento aflorava e daí começou essa prática e traia 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 saia com uma saia com outra e sempre garota de programa nunca com uma garota tipo ah de família ah que eu conheci sempre com garota de programa sempre com garota de programa ia fazer corrida para o rio ela ficava em casa ia chegava no rio ligava entrava no site caçava isso por várias e várias eu não sabia que você fazia isso ou desconfiava ela desconfiava mas eu menti até o final chamava ela de maluca porque gente todo homem que tem culpa no cartório quando ele está mentindo e a mulher não adianta a mulher ela sente o faro e outra coisa gente se tratando da minha esposa minha esposa é uma santa mulher de Deus santa mulher de Deus eu não estou falando isso porque ela está aqui do meu lado não eu estou dizendo porque ela é uma santa mulher de Deus ela tem intimidade com Deus ela tem relacionamento com Deus e qualquer mulher que ouve esse podcast gente o dia que você quiser convidá-la tanto a minha quanto a ela principalmente ela uma palestra sobre mulheres vocês não vão se arrepender ela tem bagagem e testemunho para contar e não é pouco não inclusive depois desse testemunho você que está assistindo um episódio a frente desse já é o episódio o testemunho da esposa dele tá bom então quem quiser assistir já é o próximo episódio hoje eu estou gravando com ele mas em seguida assim que terminar já vai entrar a esposa dele aqui junto com a minha esposa para contar aí aí eu vivi essa vida louca até que eu fui embora de casa uma vez aí fui para a balada é carnalidade comecei a viver essa vida promíscua de novo e ela cara volta para casa é isso que você quer volta para casa mas tinha era algo tão espiritual mas tão demoníaco que eu sentia saudade de casa mas não conseguia voltar para casa era como se algo me prendesse ali algo me prendesse porque lá eu estava vivendo uma vida do jeito que eu queria estava bom para você estava bom para mim o pecado ele não é ruim é maravilhoso o pecado dele não é ruim não é estava se sentindo bem exatamente infelizmente exatamente e eu queria viver essa vida eu queria eu sentia saudade mas não conseguia ir para casa tinha alguma coisa que prendia os meus pés até que eu voltei isso foram por três vezes a mesma prática as práticas aconteciam quando a gente quando ela me confrontava e eu interpretava o confronto por querer o meu bem como se estivesse querendo me mandar me sufocar todas as vezes assim a frase favorita que eu usava para ela você não é minha mãe incrível olha só você não é minha mãe porque o jeito dela por eu só que o problema não era ela o problema estava em mim eu que não era o curado então não tão somente ela mas poderia ser qualquer uma pessoa aquilo seria um gatilho para a minha vida seria um gatilho que eu ia sair dando tiro em todo mundo ia sair tacando em qualquer um era só ativar o gatilho então fale como que isso tudo essa bagunça aí começa a mudar transformar Jesus começa a entrar e mudar como que começa isso tudo começou para essa transformação de Deus me moldar de eu aprender a valorizar a minha família minha esposa meus filhos a minha vida hoje para mim ministério é uma consequência que Deus tem posto no seu devido lugar que Deus tem aberto as portas então hoje a prioridade na minha vida é Deus e depois a minha esposa e a minha família hoje eu tenho essa visão eu como é que começou Deus ele começou exatamente alimentando aquilo que eu gostava de ser alimentado soa estranho o que eu estou dizendo aqui Deus nos deu uma condição de comprar um Jeep Renegade 4x4 branco na compra desse Jeep percebemos que havia um problema na bomba de pressão do diesel que joga o diesel para dentro do motor e tínhamos outros compromissos responsabilidades maiores outras prioridades em que não podíamos pegar um valor que era aproximadamente quase 5 mil para investir no conserto do Jeep porque ele andava mas andava até 80 70 km por e decidi anunciar o Jeep nas redes sociais e quando anunciei um rapaz entrou em contato comigo perguntando se eu queria fazer uma troca ele ia me dar um Jeep 2021 pelo meu Jeep que era 2016 porém 4x4 a diesel que era o Jeep da da linha uma linha muito especial que era a linha dos 75 anos de comemoração da Jeep que foram lançados em série é um Jeep mais robusto maior ele é muito diferenciado dos demais e ele rapaz eu gostei muito desse Jeep estou interessado você teria a possibilidade de me encontrar em São Gonçalo eu falei claro e nesse dia a gente foi viajar né amor a gente foi viajar nós fomos viajar para Penedo se não me falha a memória então a gente fez o que vamos conversar com o rapaz fazer a troca já que ele passou todos os documentos para a gente puxar está tudo direitinho na hora a gente vai ver de novo só que quando a gente foi puxar o documento estava o 2024 pago sem multa no Detran e ele deu um recibo para a gente documento do carro o recibo tudo com selo tudo direitinho quando você puxava tudo direitinho no veículo tudo 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 deu meu veículo para ele ele me passou dele porque o meu veículo tinha dívida de financeira do rapaz que me vendeu e ele iria assumir essa dívida da financeira tal falei tá bom pegamos o carro ele foi embora isso a gente andando com o carro para cima para baixo um bom tempo com o carro andando para cima e para baixo para cima e para baixo até que eu fui parado olha como Deus trabalha andando para cima e para baixo com o carro só que quando eu estava com esse jipe aí que meu ego e minha soberba subiu triplicadamente onde eu passei a deixar ela em casa sozinha para sair só eu e o jipe eu não deixava ela dirigir ela é habilitada não deixava ela dirigir o jipe porque na minha mentalidade eu dizia que ela era cupim de carro que ela destruía carro que passava no quebra-mola olha só a mente olha só que coisa demoníaca olha só que que pensamento que atitude narcisista então eu privava ela de ter um crescimento sabe eu privava ela de ter um crescimento e isso estava matando ela aos poucos aos poucos e ela ficava muito triste porque as amigas delas tem carro e eu nunca deixava porque você dirige um jipe é bom é onda é legal é bom é gostoso você tem uma coisa boa uma coisa nova a gente não pode ser hipócrita e eu sempre retirando isso dela você privava sua esposa de sair também ou não? de sair comigo? de sair pra fora não nesse ponto não até porque ela nunca me deu motivo se ela falar amor eu vou pra Europa amanhã amor toma minha bênção tchau e bênção porque eu sei da mulher que eu tenho dentro de casa e daí você se jipe seu aí foi o que te deu esse ego grande pra você foi o que me deu esse ego grande onde eu comecei a desprezá-la mais e comecei a tipo querer chamar a atenção das mulheres do lado de fora e e pra lá se achando garotão meninão bonitão da cocada preta indo pra cima pra baixo colocando mulheres no carro saindo tendo relações com mulheres dentro do carro pintando e bordando até que um dia nós tivemos uma briga eu peguei todas as minhas roupas e fui embora de casa pra o rio só que quando eu fui embora pra o rio eu passei numa lei seca nisso que eu passei numa lei seca falei ah sou habilitado o carro tá em dia direitinho o policial mandou encostar pediu documento habilitação ele puxou no sistema o carro tava dando que tava no 2022 aí ele falou assim eu só não vou levar o veículo porque não tem reboque tá mas eu vou ser obrigado a te autuar a multa tá lá em casa até hoje você é obrigado a autuar você e ali eu fiquei assustado entrei em contato com um amigo meu e falei amigo tá acontecendo isso 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 assim assado ele olhou o carro ele falou Wagner faz o seguinte já que eu havia mandado a mensagem pro rapaz que me passou o veículo mas ele havia me bloqueado o rapaz sumiu desapareceu aí ele falou comigo faz o seguinte cria um outro facebook ao invés de você procurar pelo jipe prata que ele te passou procura pelo seu porque do mesmo jeito que ele quis te passar o prata ele também vai querer passar o branco fui lá pesquisei pelas partes de São Gonçalo qual era o jipe que tava no anúncio o meu branco mandei mensagem pra o rapaz aí o rapaz no telefone falou cara eu peguei esse carro de um outro rapaz que disse que pegou de um outro rapaz e hoje o veículo tá comigo mas assim eu não quero dor de cabeça não quero problema vamos fazer o seguinte me dá esse carro aí já que você tá dizendo que vai me dar esse carro eu te devolvo o teu a gente marca ali em São Gonçalo em frente ao shopping beleza saí de casa Deus é tão maravilhoso e foi tão assim permissivo por Deus pra um tratamento que eu chamei um amigo meu pra ir e ele ia cancelar algo pra ir inclusive ele ia falar assim me espera aqui que eu vou em casa vou botar a roupa e a gente vai junto se ele fosse junto talvez ele poderia se te prejudicar junto comigo quando quando ele foi em casa ele falou assim poxa maninho não vai ter como eu ir por quê? porque a menina não vai ter como cancelar o dia de hoje porque ela vai estar ocupada alguma coisa amanhã não vai ter como fazer amanhã então ela tem que treinar hoje porque ele é professor de educação física aí falei tá bom maninho então eu vou me adiantar peguei e fui passando a pontinha no Niterói me sentindo isso o funk tocando dentro do carro com os vidas abertos se sentindo quando eu encostei na calçada que o rapaz mandou mensagem tô aqui cadê você? tô aqui na na calçada do shopping dentro do pátio do shopping do estacionamento quando eu estacionei quem era que tava atrás de mim? a polícia civil saíram armados me enquadraram mandaram eu encostar encostei imagina a vergonha a vergonha todo mundo olhando que vergonha até que o policial foi me revistou tal você tá armado eu falei pelo amor de Deus não lógico que não é senta aí no banco de trás aí abriram o capô do carro visualizaram lá as coisas aí falaram amigo esse carro é roubado clonado e você foi pego em fragrante ai meu Deus você tá preso só que um dos rapazes só que um dos rapazes olhou pra mim e disse assim cara eu vou tentar conversar com ele pra ver se te libera porque eu tô vendo que você não é disso eu eu tô eu trabalho há 27 anos como policial civil e eu sei quando o cara é pilantra eu sei quando o cara faz esse tipo de coisa e eu tô vendo eu tô sentindo que você não é dessa procedência o próprio policial o próprio policial aí foi lá conversar com o responsável a responsável não quis ideia falou que não que ia me levar preso mesmo e me levou quando eu cheguei na delegacia me botaram num tal de conhecido lá no Rio como um porquinho ali o meu psicológico foi a mil ali é como se Deus quisesse dizer assim acabou aqui não tem tua vaidade não tem tua esposa que você teve e não valorizou não tem amigos colegas agora é eu e você que vai ter um particular Jesus foi dando corda pra você esse porquinho é mais ou menos é o que eu acho que é dois metros dois metros tamanho e dois metros de largura é um quadrado dois metros quadrados com um sanitário feito de concreto mesmo no chão sem nada um frio terrível ali minha mente ficou muito abalada meu psicológico eu só pensava em Deus na minha família e o que que eu tava fazendo na minha vida Deus minha família e o que que eu tava fazendo na minha vida aí meu pai foi me visitar pegou os meus meus pertences fiquei com uma pena do meu pai assim que eu falei meu Deus do céu olha onde eu tô fazendo meu pai vir me visitar meu pai foi embora meu telefone tava com meu pai e meu telefone conseguiu chegar até as mãos dela nisso é eu liguei pra ela falei cara até até o tom já mudou o tom já mudou amor liguei pra ela primeira coisa amor é eu aquele negócio do carro o carro tava com problema veio aqui me encontrar com o rapaz a polícia civil me prendeu eu fui preso aí nisso que eu fui preso aí ainda falei assim eu te amo tá com o coração todo quebrantado ali ali eu já começou a trabalhar no meu interior fazendo eu lembrar dela da minha casa e depender dela porque de amigos não tinha como recorrer tudo que tava no teu coração desmoronou aquilo que era valioso pra você desmoronou desmoronou porque eu nunca tinha sido preso na minha vida nunca tive experiência nunca soube o que é isso então assim quando eu passei pela situação na minha mentalidade foi nossa vou ser espancado lá dentro da cadeia não vou conseguir emprego em lugar nenhum como é que eu vou prestar um concurso público como é que eu vou fazer acabou a minha vida na minha mentalidade acabou a minha vida até que eu fui transferido pra um outro lugar desse outro lugar eu fui transferido pra um outro lugar fiquei lá por sete dias nesse lugar só que quando eu cheguei nessa casa de custódia que essa casa de custódia é onde os presos ficam antes da sentença se vai ser julgado a ser preso ou não essa casa de custódia é uma casa onde você fica ali esperando o julgamento que é aproximadamente num período de três meses mas eu não fiquei nesse período de três meses porque ela contratou uma advogada tinha todas as provas e a juíza vendo as provas mandou me soltar na hora porque o que os policiais disseram não condiz com as provas que foram apresentadas e contra fatos não há argumento ela viu que o que de fato aconteceu você comprou o carro em documentação tudo certinho o carro que você o carro ao qual foi você foi acusado de ter pegado roubado você comprou tudo fez toda a transferência eu troquei eu troquei eu troquei eu troquei o veículo então não tinha como te acusar não tinha como aí tá bom quando eu cheguei na na casa de custódia eu peguei a primeira coisa que veio na minha mente foi aqui eu não tenho como ser carnal não porque eu ouvia relatos se você for pastor homem de Deus cheio do Espírito Santo na cadeia porque tem também homens de Deus inclusive eu os conheci homens que cometeram atos errôneos no passado e tinha uma dívida com a justiça e decidiu se entregar tinha um pastor lá um santo homem de Deus um santo homem de Deus que ele me orientou me instruiu me aconselhou me deu palavras de conforto de consolo só que quando eu cheguei na minha mente eu falei cara eu preciso ser crente aqui meu Deus não dá pra brincar mais não aí tinha um pastor orando eu falei vou orar dali na cadeia eu não tive escolha dentro da cadeia ou eu era crente ou na minha concepção eu ia morrer eu ia apanhar ia acontecer alguma coisa comigo Deus me fez sentir falta da minha casa da minha esposa da minha família Deus fez eu ser crente de verdade mas não é ser crente de verdade é no ambiente onde só tem pessoas leves é ser crente de verdade no ambiente onde só tem pessoas carregadas que falam de prostituição que falam de drogas que falam de mulher que falam de tudo aquilo que apraz a carne do homem que satisfaz e ali eu falei meu Deus preciso ser crente aqui meu senhor dali a primeira coisa que me veio na mente senhor se eu me arrepender no teus pés meu senhor no teu altar tu me tirar daqui senhor eu vou viver uma vida nova em santidade vou tentar vou me esforçar pra ser o melhor esposo o melhor pai o melhor crente homem de Deus que o senhor puder fazer na minha vida aí fui transferido nisso que eu fui transferido tipo eu não falei nada só falei que eu era evangélico aí todo mundo na igreja todo mundo lá na igreja não desculpa todo mundo lá na cadeia começaram a me chamar de pastor você é pastor? você é pastor? falei sou você é pregador? falei eu tô me esforçando pra ser homem de Deus rapaz até que o pastor que me conheceu que tava lá aquele que era responsável pelos cultos eu não fiquei na cela dos evangélicos eu fiquei na cela dos brabos mesmo aí o pastor falou assim meu filho eu quero te dar uma oportunidade que Deus colocou no meu coração pra você trazer uma palavra hoje meu filho meu Deus eu acho que eu nunca preguei tanto de uma forma que eu particularmente eu sentisse tanto a presença de Deus como nesse dia porque eu pregava mas pregava por pregar cheio de pecado todo errado a igreja virava cambalhota e eu não sentia nada mas esse dia esse dia foi com você esse dia foi o dia que o Espírito Santo preencheu a minha alma preencheu um vazio que eu queria muito tempo mas não conseguia meu Deus e nesse dia que eu preguei rapaz eu tô sentindo Deus aqui faltava Jesus tirar aquilo aquilo que você que te engrandecia né aquela soberba exatamente aquilo que preenchia e impedia o Espírito Santo de entrar exatamente ali eu preguei sem vaidade até porque eu tava com o cabelo careca tive que cortar cabelo careca as roupas não podia eu fui preso todo bem vestido com a calça jeans bonita um tênis bom uma blusa boa blusa cordão é quando eu fui pra cadeia perdeu tudo 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 lá quando eu cheguei eu tive uma oportunidade de pregar só que antes de eu ter essa oportunidade os presos que estavam lá a primeira coisa que eles me perguntaram foi isso aqui o irmão tudo bem tinha presos lá numa educação mas numa educação que Deus me deu um banho de de você olhar pra alguém apenas pela aparência Deus ali me fez aprender a olhar pras pessoas pela essência que a pessoa tem eu sei que tinha gente ali dentro da cela que cometeu coisas atrócitas coisas ruins coisas terríveis eu conheci pessoas que picotavam outras pessoas eles falaram pra mim eu conheci pessoas que tinham que tinham não que tem até hoje um respeito eu profetizo que tinha porque eu consegui ganhar eles pra Jesus eu não posso falar o nome aqui por ética eu ganhei um rapaz pra Jesus que esse rapaz ele era matador de uma comunidade muito grande no Rio de Janeiro muito grande e ele tava cometendo algumas situações que ele falou assim tão tramando aqui dentro pra morrer nesse dia que ele tava comentando com os rapazes que estavam dentro da cela Deus me deu uma visão com ele uma visão dele sendo transferido por tudo que é mais sagrado pergunta a ela quando eu abro a boca em que o Espírito Santo quer me usar pra entregar alguma revelação alguma coisa do tipo se não for Deus eu não vou falar nada pra te emocionar se não for Deus eu prefiro nem abrir a boca e nesse dia Deus me deu uma visão nitidamente de uma chave e uma cela sendo aberta e ele passando pela cela na verdade eu tive um sonho de madrugada mas foi um sonho tão real que eu contei pra ele quando eu contei pra ele ele falou assim pastor é verdade mesmo eles estão querendo me matar aqui dentro meu Deus Deus dentro dessa visão ele já tava ali acho que 12 dias nessa casa de custódia em que eu estava pra você ser transferido no mínimo você tem que ficar ali duas semanas no dia em que Deus me usou pra falar com ele no dia seguinte chamaram o nome dele fulano vai ser transferido agora e nessa leva quem tava pra ser transferido junto com ele eu você também também aí fui levado junto com ele na leva cara ele chorava meu Deus mas ele chorava como criança ele falava pastor eu quero Jesus eu quero Jesus eu sei que a minha mão tá toda suja de sangue de coisas que eu fiz que eu cometi mas eu quero esse Jesus meu Deus sabe ali o semblante mudou sabe aquele semblante que você olha uma pessoa assim ruim com sede de sangue de maldade o semblante ficou leve a aparência ficou leve aí depois desse fato que aconteceu eu briguei onde eu tive essa oportunidade onde Deus assim rapaz teve um dos presos que falou assim já veio vários pastores aqui eu já fui preso mais de não sei quantas vezes e essa agora eu vou pegar sete anos de prisão eu nunca senti o que eu senti agora já vieram vários pastores mas o que eu senti hoje eu não senti em lugar nenhum eu tô com vontade de chorar ele começou a chorar aí ele foi lá na frente se ajoelhou não só ele como outros um dos rapazes que estavam presos junto comigo ele é de Cabo Frio minha esposa foi pregar foi ontem foi ontem ou anteontem minha esposa foi pregar anteontem ele entrou em contato perguntando pastor quando o senhor for pregar eu for em alguma igreja eu posso ter a sua igreja eu falei agora minha esposa vai pregar numa igreja você quer vir mandei a localização foi ele e a esposa chegou lá chorou Deus falou com ele foi tocado ele mesmo contou testemunho pra ela do que aconteceu que Deus fez coisas grandes lindas e maravilhosas lá ali Deus começou a trabalhar dentro do meu interior a enxergar as pessoas de outra forma a ver a essência das pessoas o valor das pessoas ali Deus ele trabalhou no meu coração porque ali Deus ele fez eu entender que pra alguém me amar só basta eu ser o Wagner o servo de Deus de verdade eu não preciso ter dinheiro eu não preciso ter casa eu não preciso ter carro eu não preciso ter nada disso eu fui amado bem amparado e bem respeitado sabe com o que? com a presença de Deus na minha vida com a humildade de Deus na minha vida com o quebrantamento com o reconhecimento de Deus na minha vida aí a partir desse momento que eu fiquei preso aí comecei a trabalhar junto com o pastor lá dentro começamos a evangelizar pregar evangelizar num belo dia teve um culto que foi o primeiro culto dos irmãos da igreja da parte que fica os presos da parte da igreja lá que é a parte evangélica quando eu saí do culto e a palavra do varão foi num culto Deus pode fazer muitas coisas ele disse assim Lucas capítulo 13 verso 10 que fala sobre o texto da mulher encurvada que num dia de culto a mulher foi liberta quando acabou o culto que eu entro na cela só que o que que acontece nesse dia a cela onde eu estava era de frente pra cela por exemplo a cela da igreja era de frente e a minha cela era a que eu ficava pra ver a cela da igreja de frente quando eu voltei levaram todos os presos da minha cela pra cela da igreja porque eles estavam fazendo a varredura pra ver se encontrava droga essas coisas dentro do da prisão quando eu saí depois de 20 minutos vai o policial penal na porta da prisão e grito o meu nome vá gritar tal, 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 tal alvará de soltura eita Deus e eles falam assim logo de uma vez só que assim eu estava não é que eu estava feliz com a situação não é que eu estava feliz com o ambiente não é que eu estava feliz de estar ali mas eu estava feliz porque Deus estava me transformando internamente porque eu estava feliz por estar vivendo aquele momento que Deus me proporcionou a viver ele te levou pra tratar você ali dentro pra tratar de mim sabe e aí tipo eu estava muito preocupado no começo quando eu entrei eu fiquei 12 13 dias preso e eu estava muito preocupado será que eu vou sair logo será que eu não vou sair eu quero ir embora eu quero sair daqui eu quero sair depois aquela vontade aquilo sumiu do nada eu esqueci eu comecei a viver ali dentro com um propósito de adorar a Deus de de ganhar almas de 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 não sabe me engrandecer aquilo ali foi um tratamento de Deus na minha vida e quando eu saí dali rapaz teve uma festa uma festa o que que acontece Deus foi tão categórico tão fiel nem falei isso pra minha esposa ainda teve um menino que ele ele estava com valor de mil reais só que não pode ter mil reais é quando passa a parte da 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 barredura o dinheiro no máximo que pode ter é duzentos reais então ele fez o que foi distribuindo duzentos pra cada você pode guardar pra mim pode guardar foi guardando cada guardando o bolso guardei só que quando chamou o meu nome quando eu cheguei na porta pra sair eu lembrei que o dinheiro tava no meu bolso aí eu pensei se fosse a tempos atrás eu ia levar o dinheiro pra mim não ia falar nada mau caratismo aí eu lembrei que o dinheiro tava no meu bolso aquilo foi um teste de Deus aí eu botei a mão no bolso lembrei na hora peguei a mão no bolso botei a mão no bolso eu varão aqui seu dinheiro você deixa comigo aí ele foi caramba eu esqueci muito obrigado me agradeceu foi uma festa assim de felicidade porque tipo assim eles ficaram muito felizes pela minha vitória até que eu saí da cadeia todo jogado fora com uma bermuda maior do que eu todo todo sem maidade nenhuma todo feio com cara de maluco que assim cara de maluco cabelo todo a zero cortado aí fui pra casa dos meus pais que são próximo que é mais perto do que na região dos lagos aí fui lá troquei de roupa liguei pra minha esposa amor eu quero ir pra minha casa agora quero estar perto da minha família ela amor você quer voltar hoje não quer voltar amanhã não que amanhã o que eu tô indo agora cheguei em casa era o que era uma quase duas horas da manhã quem foi me buscar ela lá no ponto onde eu desci ela me buscou lá me recebeu de braços abertos mesmo depois de tudo que eu fiz ela passar de toda humilhação que eu fiz ela passar de todo sofrimento que eu fiz ela sofrer de é o que é o que eu falo nenhuma mulher aos meus olhos assim teria uma estrutura como a minha esposa teve por isso que eu falo que a mulher de Deus e a pastora lá de casa é ela porque ela me ganhou no amor aí entrou num assunto onde a sabedoria dela pra te instruir também porque quando Deus ele cria ele dá a autoridade para o homem governar e para a mulher ser auxiliadora e incluir também isso daí também exatamente e assim estar junto também nos erros e nos acertos também quando errar não digo apoiar os erros mas ser auxiliadora também nessa parte de quando o homem precisa desse auxílio porque assim os erros tem erros que são leves que dá pra você mas os erros que eu cometi foram erros pesadíssimos atrócitos malignos e maldosos então eu louvo muito a Deus em primeiro lugar louvo muito a Deus pela vida da minha esposa e hoje eu assim vejo muitas coisas acontecendo na minha vida uma dessas é estar aqui hoje que já era pra ter acontecido eu já esperava isso que já era pra ter sido manifesto na minha vida já há muito tempo só que eu nunca fui humilde o suficiente pra se permitir sabe então é eu louvo muito a Deus porque tem pessoas que vivem até numa situação mais leve do que eu vivi de erros cometidos e não tem a oportunidade que eu tive e eu glorifico muito a Deus porque eu tive essa oportunidade de ter o perdão da minha esposa o perdão de Deus o perdão dos meus filhos o recomeço ministerialmente falando sabe isso pra mim não tem preço é gratidão gratidão e gratidão hoje você serve a Cristo sentindo a presença de Deus exatamente como você não sentia antes as minhas saudações hoje em dia é diferente tudo é diferente tudo é diferente as pessoas pensam ah mas e hoje será que vocês não discordam de algumas coisas gente ninguém é perfeito sempre vai ter sempre pode ser o pastor presidente mais cheio do Espírito Santo sempre só que hoje são coisas leves hoje são coisas que são conversadas hoje são coisas que é de forma sábia hoje são coisas legais às vezes a gente ri da gente mesmo sabe então o que eu quero deixar pra cada mulher pra cada homem pra cada família pra cada casal é que Deus restaura o homem pra depois restaurar as demais coisas e a família porque Deus restaura o homem essa frase é minha não essa frase é dela porque Deus restaura o homem por que Deus não restaura o casamento Deus restaura o homem pra que ele com a força a sabedoria a graça e a unção a presença de Deus restaura o seu casamento porque o que eu cometi e fui perdoado não significa que foi esquecido hoje foi sarado além de ter sido sarado é dia após dia conquistando foi fácil não lógico que não mas aí a o primeiro passo é você se esforçar e começar então você mulher que tá sofrendo talvez com esse homem que talvez nunca se abriu pra você sobre esse processo narcisista que ele tem vivido tem alguns que são narcisistas porque são mesmo mas tem outros que são narcisistas por sequelas do passado sabe e o que vai curar isso é o confronto em amor e o amor em confronto eu quero profetizar nessa hora que a tua casa é uma benção a tua família é uma benção você é uma benção e nenhum dos planos do adversário será sucesso Deus está pondo um ponto final sobre essa circunstância que você está vivendo onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus em nome de Jesus amém 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 glória a Deus pastor que história pastor que testemunho de restauração meu Deus Deus faz isso é pra glória de Deus glória a Deus que Deus fez na sua vida só ele mesmo isso é prova de que não existe nada impossível pra Deus não existe nada impossível que ele não possa transformar e o senhor hoje é um exemplo glória a Deus vivo e fiel pra milhões de pessoas que estão assistindo agora aleluia Deus esse testemunho esse podcast né eu espero que Deus tenha falado com você que está me escutando aí na sua casa que Deus tenha falado com você que Deus tenha te transformado né e que eu espero que a tua casa você a tua casa através desse testemunho possa viver um novo de Deus e que haja transformação no teu lar amém pastor eu queria que o senhor fizesse uma oração pelas pessoas que estão nos assistindo o senhor pode fazer essa oração com certeza claro pra gente poder encerrar amém amém oremos senhor meu Deus e meu pai eu oro por essa pessoa que tem assistido esse podcast meu senhor essa pessoa também que não tem ouvido meu senhor que o senhor toque de uma forma especial tu és aquele que opera tu és aquele que trata tu és aquele que movimenta as águas em favor do teu povo e da tua igreja Deus quantas famílias meu senhor destruída pelas mãos do adversário Deus quanto casamentos acabados meu senhor por isso estamos aqui meu senhor eu creio meu pai que esse podcast não é apenas um entretenimento senhor mas é algo e um propósito para mudança de vidas senhor eu creio que tu és o Deus que opera maravilhas e faz milagre acontecer Deus trabalha nesse homem nessa mulher nesse coração nessa mentalidade senhor dá força para essa mulher dá estrutura para essa mulher mas dá força para esse homem também estrutura meu pai nesse casamento nesse relacionamento quero lhe glorificar que a tua presença visite a cada uma dessas vidas e desde já eu quero os abençoá-los de uma forma profética e especial em o nome de Jesus eu abençoo a sua vida a sua casa e a sua família em o nome de Jesus amém pastor glória a Deus Jesus pastor muito obrigado pela tua presença aqui pastor obrigado por ter vindo de tão longe viajado tão longe lá do Rio de Janeiro apresentado esse tempo todo para vir contar essa história compartilhar comigo compartilhar com quem está assistindo em casa amém e agora nós vamos gravar a tua esposa daqui a pouquinho já quero convidar você que já ficou até o final aqui vamos gravar agora o testemunho da esposa dele e já vai estar disponível no canal quem quiser assistir já é o próximo testemunho amém creio que vai edificar muito a sua vida você está nos acompanhando então para encerrar eu já quero pedir para você curtir comentar compartilhar e contar para todo mundo que você conhece o crente podcast qual que é o instagram pastor passa o instagram seu instagram traga aí porque eu não sei de cabeça tem que ler lá no instagram vamos passar o instagram deles aí mas também a gente deixa no vídeo também tem na descrição do vídeo é wagner morais almeida wagner morais almeida morais com e s pode falar você fala qual que é seu instagram meu instagram é wagner morais almeida wagner com w viu deus abençoe se alguém quiser convidar você para pregar levar uma mensagem o contato é 021 99193 2140 021 99193 2140 deus abençoe amém glória deus então quem quiser mais informações tem aqui na descrição do vídeo o instagram dele e da esposa dele tá bom gente fique com deus muito obrigado por você ter ficado até aqui e eu despeço aqui e até o próximo testemunho se jesus não voltar estaremos aqui de volta amém fica com deus deus abençoe você e a sua família amém 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 Tchau, tchau.